Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal que é muito importante para você não perder nenhum de novo, tá bom? Galera, sexta-feira é dia de Redraft aqui no canal, nesse quadro onde eu seleciono uma classe de draft da NBA e refaço as 10 primeiras escolhas, tendo como base o que os jogadores se tornaram hoje. E a classe de draft que eu irei refazer nesse vídeo é a classe de 2018, uma classe bem recente, o que torna esse Redraft ao mesmo tempo que mais fácil, porque os jogadores ainda estão em atividade, então a memória está bem fresca em relação a esses jogadores, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque estamos julgando, estamos não né, eu estarei julgando na verdade, uma obra em construção. Então um jogador que eu citar como um erro no draft, pode acabar se tornando multicampeão e um baita de um jogador da NBA. Então classes de draft mais recentes, ao mesmo tempo que são mais fáceis de serem refeitas, também são mais difíceis, porque esse vídeo pode acabar envelhecendo mal. Mas como eu estou aqui para me expor, eu irei refazer a classe de 2018, que foi a classe de jogadores como Luca Dante, Trae Young, DeAndre Ayton, Jared Jackson Jr., uma classe muito interessante, foi um draft bem profundo, tivemos muito bons talentos saindo no segundo round, saindo na parte final do primeiro round, então foi um draft muito interessante e eu irei refazer aqui as 10 primeiras escolhas. E lembrando tá, você pode decidir a próxima classe que eu irei refazer no draft, é só você vir no comentário que está fixado e responder com a classe de draft que você quer que eu refaça, tá bom? É bem facinho, você que controla o destino do canal, tô te dando poder, hein? Tô dando poder nas mãos, mas lembre-se o que tio Ben falou para Peter Parker, hein? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então escolha com consciência a próxima classe que você quer que eu refaça aqui. Bom, vamos começar então com a primeira escolha geral que era a do Phoenix Suns e o Phoenix selecionou o jogador de Arizona, DeAndre Ayton, né cara? O pivôzão de Arizona era o grande favorito para ser a pick 1 daquele draft, principalmente pelo fato dele ser da cidade do time que o iria selecionar. Então, a narrativa do Phoenix selecionando um pivôzão que era de Arizona, que era de Phoenix, era muito boa e o Phoenix não pensou duas vezes e selecionou o DeAndre Ayton. Foi uma escolha ruim? Pelo jogador não, porque o Ayton hoje é um pivô sólido, tá até sendo bem cobiçado na liga, o Phoenix até renovou o contrato dele, meio que obrigado, mas renovou o contrato dele. Só que pela oportunidade que o Phoenix teve, foi uma escolha ruim, porque o Phoenix poderia ter selecionado um dos grandes talentos dessa última geração da liga, um cara que pode acabar se tornando o melhor europeu da história da NBA, tô falando de Luka Doncic, né? Luka Doncic foi a terceira pick nesse draft do Atlanta Hawks, foi trocado para o Dallas Mavericks em troca da pick 5, que o Dallas selecionou o Trae Young, daqui a pouquinho eu vou falar dele. E ele com certeza, pra mim é indiscutível, o Doncic é o maior talento daquela classe, é o melhor jogador daquela classe, tanto é que foi o Rook of the Year na temporada de Calouro e muito provavelmente deve brigar pelo MVP nessa próxima temporada. Liderou o Dallas uma final de conferência, tem feito atuações brilhantes na liga, cara, o Luka é aquele 1 em 1 milhão, só daqui vários anos vai aparecer um outro prospecto como o Luka e não dava pro Phoenix ter deixado ele passar. Então, primeira escolha geral, ao invés de selecionar o Deandre Ayton, no meu redraft o Phoenix pega o Luka Doncic e só tenta imaginar um backcard com o Luka e Devin Booker. Nem precisaria do Chris Paul, né? Essa é a grande verdade. Vamos pra segunda escolha geral, que era do Sacramento Kings, né? E o Kings, como normalmente faz no draft, fez cagada, né? O Phoenix selecionou o Marvin Bagley, jogador de Duke, que veio de uma boa temporada em Duke, um ala pivô sólido, que tinha uma boa prospecção. Só que não é um jogador pra ser pick 2, né? Vamos falar a verdade? Hoje o Marvin Bagley seria, no máximo, um cara pra meio, pra reta final de primeiro round. Essa é a grande verdade. Kings queimou uma escolha à toa, porque o Marvin Bagley quase não jogou, e já foi pro Detroit Pistons. Na segunda escolha geral, o Kings poderia ter pego Trae Young, né? Trae Young foi a pick 5 pelo Dallas Mavericks, foi trocado pro Atlanta Hawks, numa das trocas que, na minha visão, será conhecida no futuro como uma das maiores trocas da história da NBA. Porque trocar Trae Young por Luka Dontich, a gente tá falando de dois caras que podem ser os caras da NBA no futuro, que podem rivalizar na NBA no futuro. Então essa é uma troca que ainda vai ser mais lembrada no futuro, mas já é uma troca que gera muita discussão, que gera muita polêmica, né? Alguns dizem que o Hawks perdeu na troca, alguns falam que o Hawks fez o certo, que o Trae Young virou franchise player. Mas o fato é que o Trae Young foi a pick 5, foi trocado pro Atlanta Hawks, só que nesse meu redraft deveria ter sido a pick 2. Trae Young é o segundo maior talento daquela classe, tem se provado o segundo melhor talento daquela classe nos últimos anos, jogando muita bola, liderando o Hawks. Tô com uma perspectiva muito boa com o Trae Young pra essa próxima temporada. E nesse meu redraft, ele seria a segunda escolha geral. Então, pick 2, Sacramento deixa de escolher o Marvin Bagley e seleciona Trae Young. Indo pra pick 3, o Atlanta Hawks selecionou o Luka Dontich, trocou pro Dallas Mavericks essa pick. Só que aqui, pra mim, o Hawks não precisaria trocar, não, porque pegaria um dos melhores defensores daquela classe e um cara que, na minha visão, vai se tornar um dos melhores defensores dos últimos anos da liga. Tô falando de Jaren Jackson Jr., cara. O Triple J, o JJJ, foi a quarta escolha geral pelo Memphis Grizzlies e, apesar dele ter tido um encaixe brilhante no Memphis, eu vou trocar ele e vou botar ele aqui na pick 3, indo pro Atlanta. Acho que ele também se daria super bem. Teria totais condições de ser o franchise player do Atlanta Hawks. Pra mim, o Triple J só não é o franchise player do Memphis, porque tem o Jamoran, que é um extraterrestre. Não tem como ele não ser o franchise player do time. Mas o Jaren Jackson Jr. é um jogador de extrema importância. Espero que ele se recupere rápido da cirurgia que ele teve, porque é um cara que eu tenho expectativa enorme na liga. Gosto muito dele. Era um dos meus prospectos favoritos nessa época. Infelizmente, eu não tinha um canal na época pra falar, só que ele era um dos meus prospectos favoritos. E eu vou selecionar ele aqui na pick 3. E iria selecionar na pick 3 se eu fosse o GM do Atlanta Hawks. Então, pick 3 do meu redraft. Jaren Jackson Jr. vai para o Hawks, tá bom? A quarta escolha geral era do Memphis Grizzlies, que selecionou o Jaren Jackson Jr. E como ele não estaria disponível, eu selecionaria o belíssimo de um ala armador ou armador. Hoje ele é mais um armador do que um ala armador. Selecionaria esse belíssimo jogador que foi a 11ª escolha geral do Charlotte Horn, só que trocado pro Clippers. Tô falando de Shai Gilgos Alexander. Shai, atualmente jogador do Oklahoma City Thunder, é um dos grandes talentos daquela classe. Um dos grandes steals dos últimos anos do draft. Um cara que tem totais condições pra se all-star nessa próxima temporada. É o franchise player do Oklahoma City Thunder. É o líder desse novo Oklahoma City Thunder. E pra mim, ele poderia tranquilamente, sim, ter sido a quarta escolha geral daquele draft. Se encaixaria muito bem no Grizzlies. Talvez hoje ele fosse um franchise player do Memphis, por que não? Ali um backcard com ele e Jamoran. Se bem que o Jamoran seria um franchise player de qualquer jeito. Mas o Shai seria esse segundo cara. Com certeza teria tido uma carreira brilhante no Memphis. Talvez não teria ido pro Oklahoma, que seria ruim pra mim. Mas aqui eu vou botar ele na quarta escolha geral. Cara, quarta pick, Memphis Grizzlies seleciona Shai, Gilgus, Alexander. Vamos pra quinta escolha geral, que era do Dallas Mavericks, que acabou trocando com o Atlanta Hawks. Mas aqui não rolou essa troca. Nessa pick 5, o Dallas selecionou o Trae Young. Como ele já não estaria disponível, o Dallas iria de pivô. E sim, iria de Deandre Eita, né cara? Nesse meu redraft, o Eitan cairia da primeira pra quinta escolha geral. E iria pro Dallas Mavericks, resolveria o grande problema do Dallas atualmente, que é ter um pivô. Deandre Eita, um pivô sólido, um pivô que faz o arrozinho com feijão muito bem feito. Não acho que ele é um cara pra ser all-star, não acho que o Eitan é uma unanimidade, não acho. Mas ele é um cara que faz arroz com feijão bem feito. E hoje na liga, ter isso é muito importante. Um cara que consegue se manter saudável, um jogador que não tem tantas lesões assim na sua carreira. Sofre muitas críticas por ter sido a Piquiu, mas isso é algo que não tá no controle dele. Não foi ele que pediu pra ser a primeira escolha geral. Infelizmente ele paga o pato da explosão que foi o Luka Dontic. Mas pra mim, a galera pinta ele como um pivô pior do que ele é. Ele é um jogador bom, arrozinho com feijão bem feito. E teria muito sucesso no Dallas Mavericks. Na quinta escolha geral, Dallas vai de Deandre Eita. Indo pra sexta escolha, o Orlando Magic selecionou o pivô Mobamba, né cara. Mobamba chegou muito hypado na liga, só que as lesões têm atrapalhado muito ele, cara. Não tá deixando com que ele consiga de fato explodir. Gosto do Mobamba, acho que ele é um cara muito talentoso. Gostaria de ver ele no meu time, só que não dá pra ele ser sexta escolha geral aqui, cara. Por isso que em vez de selecionar o Mobamba, o Magic seleciona Mikael Breeds, cara. Mikael Breeds foi a décima escolha pelo Phoenix Suns, foi trocado pelo Philadelphia 76ers e trocado para o Phoenix Suns. E é atualmente o meu defensor favorito da liga. Gosto muito do Mikael Breeds. Vem de uma temporada brilhante, onde ele poderia tranquilamente ter ganho de pó, inclusive seria o meu voto. Se tornou um dos jogadores mais valorizados da NBA. Tanto é que recebeu uma extensão de mais de 80 milhões de dólares. Recebeu a extensão primeiro que o Aten, que foi pique 1, hein. O importante é salientar isso. Adoro o Mikael Breeds e pra mim, cara, ele no Magic, juntamente agora com o Paulo Banqueiro, seria fantástico, velho. Então nesse meu redraft, ao invés de selecionar o Mobamba, o Magic vai de Mikael Breeds, tá bom? Apesar de eu atribuir muito da evolução do Mikael Breeds no Mount Williams, tá? Mas aqui eu vou considerar o jogador. O que ele é hoje, não os meios que o fizeram chegar até lá. Vou botar ele aqui no Orlando Magic. Não sei se ele seria o que é hoje sem o Mount Williams, mas vamos acreditar que sim. Sétima escolha geral, Chicago Bull selecionou o Alapivou, o Wendell Carter Jr., né, cara? Bom jogador. Gosto do Wendell Carter. Hoje ele tá no Orlando Magic. Tenho ainda uma expectativa boa em cima dele. Acho que ele é um cara bem bruto, um bom defensor. Tem um jogo que não é tão refinado, mas é um jogador interessante. Não acho que ele é um bust, não acho que ele foi selecionado muito cedo, não, tá? Na época ele era realmente um prospecto top 7. Mas dava pra ter selecionado melhor. Tanto é que aqui o Bulls vai de armador, cara, e vai de Jalen Brunson, né, cara? Jalen Brunson, veterano de Vila Nova. Foi a escolha 33 desse draft pelo Dallas Mavericks. E hoje acabou de assinar, né, um contrato gigante com o New York Knicks. Foi contratado a peso de ouro. É tratado como uma estrela, né, no New York Knicks, apesar de não ser. Mas é tratado como tal. Mas, independentemente de ser super valorizado ou não, vende uma temporada muito boa. Deu muito certo no Dallas. Tem jogado bem. Gosto dele. E pra mim teria sido uma escolha melhor do que o Wendell Carter. Então, sétima escolha geral. Chicago Bulls vai de Jalen Brunson aqui, tá bom? Oitava escolha, né, o Cleveland Cavaliers pegou o alarmador Colin Sexton. Né, bom jogador, tá? Teve uma temporada de calor boa. Uma segunda temporada muito boa. E temporada passada, onde era pra ele se consolidar, como talvez o franchise hiper do Cavs. Teve uma lesão. Darius Garland explodiu. Eva Mobley explodiu. E o Colin Sexton acabou perdendo um pouco de espaço. Gosto ainda muito dele. Tanto é que eu não vou trocar, cara. Pra mim, o Cavs não errou em pegar o Colin Sexton. E ele é um prospecto digno pra ser a oitava escolha geral, cara. Ainda acho que ele vai dar muito certo. A lesão pode atrapalhar ele um pouco? Pode, cara. Pode. Mas eu ainda vejo muito potencial no Colin Sexton. Deixo ele aqui na oitava, cara. Não troco essa escolha do Cavs. Indo pra nona pick, né, temos o New York Knicks selecionando o Kevin Knox. E como é de praxe do Redraft, eu vou mudar a escolha do Knicks. Porque o Knicks não escolhe bem no draft já faz alguns anos. E aqui, New York Knicks vai de pivô. Lembrando que o Knicks conseguiu sair com um bom pivô desse draft, né. Lembrando que o Knicks pegou, se eu não me engano, foi no segundo round o Mitchell Robinson, que hoje é o pivô titular do time, acabou de renovar. Mas poderia ter pego um pivô ainda melhor, que é Robert Williams, né, cara. O pivôzão do Boston Celtics foi a vigésima sétima escolha geral. Acabou de fazer uma temporada fantástica, que se não fosse a lesão, com certeza poderia ter disputado o Depoy. Um impacto dentro do garrafão gigantesco. É um dos melhores pivôs dessa última geração. Gosto muito dele e ele teria sido uma excelente escolha na 9 aqui pro Knicks, cara. Então, ao invés de pegar o Kevin Knox, que esse sim, baita de um bust, foi selecionado muito cedo e ainda não fez nada na liga, Knicks pega Robert Williams. E, pra fechar esse redraft, Philadelphia 76ers teve a décima escolha geral, selecionou o Michael Briggs. Excepcional escolha. Só que trocou, né, Philadelphia? Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Troca horrível que o Philadelphia fez, mas o Michael Briggs já não estaria disponível aqui. Então, na décima escolha geral, o Philadelphia vai de outro 3&B não tão bom quanto o Michael Briggs, mas que vem de um ano fenomenal no Toronto. Sixers vai de Garrett Trent Jr. Garrett Trent foi a 37ª escolha do Kings e trocado pro Portland Trail Blazers. Olha o Kings fazendo cagada no draft de novo, hein? Que novidade, né, meus amigos? É, rapaz. Garrett Trent Jr. seria uma ótima escolha pra Philadelphia. Hoje, inclusive, se encaixaria maravilhosamente bem nesse esquema do Doc Rivers. E, na época, também teria sido uma boa escolha. Décima escolha geral, Philadelphia vai de Garrett Trent Jr., tá bom? E assim, a gente termina esse redraft da classe de 2018. Gostou das escolhas? Pra ser sincero, gostei de todas aqui. Importante mencionar alguns outros talentos que foram selecionados nesse draft, ó. Michael Porter Jr. do Denver, Anthony Simons do Portland, Mitchell Robinson, né, como eu citei, no Knicks, Bruce Brown, hoje no Brooklyn Nets, na época selecionado pelo Detroit Pistons, Dante DiVincenzo, muito importante no Bucks, foi agora pro Golden State Wars. Espero que ele tenha uma boa temporada. Então, foi um draft bem interessante e eu gostei muito de refazê-lo aqui, cara. Mas, eu já quero refazer outro. Então, não esquece de responder no comentário fixado a próxima classe que você quer que eu traga no canal. A mais comentada vai aparecer aqui. Ó, se gostou do redraft, deixa o like, se inscreve no canal. Se não gostou, refaça aqui a classe de 2018 nos comentários. Vai ser muito legal gerar esse debate. É sempre válido discordar, mas com argumentos, por favor. Galera, hoje teve vídeo pra caramba, ainda vai ter mais vídeos saindo no canal. Então, peço que ative a notificação pra não perder nada. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.